RACATONE! Todo mundo vai! É o som que manda muita paz E para a minha gente Mas as outras que eu digo, não faço o que eu faço pra não se enrolar Se o som é pesado, prepare o seu corpo e vale com a gente Netinha, meu amor! Ei, meu amor, diz isso aí! Vai a mexer, mexer, todo mundo vai mexer Vai mexer, 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 mexer Mexer, mexer, todo mundo vai mexer Vai mexer, 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 mexer E agora todo mundo vai pro chão Segure o coração pra não chorar Essa batida é de arrepiar Embala e vem cair nessa folia Mas o raga tá passando, não vai dar pra esperar Eu levo, eu racho o bobo do vovão Eu levo, eu racho o bobo do vovão Sou ragatone da Bahia, ragatone do vovão Eu levo, eu racho o bobo do vovão Sou ragatone da Bahia Eu já te falei que o som é bem gostoso Todo mundo tá na onda Tá ali nesse baluque, esse clima tá demais Quem gosta vai pra frente, acabou, vem que tem mais Deixar assim é bom Todo mundo vai Todo mundo vem Frente pra frente Mão na mão Vai mexendo o gosto Cremozinho, cremozinho Vem, 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 vem Acho que tudo fica gostosinho Vem, 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 vem Cremozinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O movimento Levante a mãozinha e vai Na moral, deixa a mão em cima Quem tá feliz nessa noite, deixa a mão em cima Prepara que esse é o momento Um, dois, um, dois, três, um Meu parceiro, ouço Ô rapaz Que rolou comigo Tava na rua, passei num bar Tomei uma gelada com um amigo Não tinha nenhuma mulher, só cara do barco Do churrasquinho Então, veja porque Minha avó já dizia, antes só Lá no Brasil cantava O parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha uma cerveja gelada Dois que importa, de mulher pra caralho Mas aí A sacanagem lá rolava Fiquei maluco com tanta periguete O som do ragá que rolava Uma subia O pau comia Opa! Opa! Calma da taverneco! O pau comia Eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros Torrei meu dinheiro e a hora passava Olha, ó Tantas ouro, eu estava ali A cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar Minha negona Cadê a porradinha? Pois é Se arrependimento matasse o parceiro Aqui eu nem estava falando Cinco horas amanhã Muito cedo Já acabou o show? Já acabou? Você vai sozinho Acabou o show já? E um tá aqui no ouvido Tô falando toda hora isso aí Tá doida? Cadê ele? Ele aqui Querendo se esconder Vem aqui, um, por favor Você sabe que o show Não vai acabar agora, né? Mas por que a produção está dizendo Que tem que parar agora? Por causa do horário Por causa do horário É o seu horário Ou o horário deles? Não É porque a gente vai Para o Pau de Serra Você vai para o Pau da Serra? Ele vai sozinho Aí, ó Receba Como é que é a tua dor? Aí, ó Eu estou em ponto seguro No tua dor Pois que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia Pra minha neguinha Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu tava com neguinha Aí que me bate a revolta De volta não faz o praga putaria Ou bate o pagode ou negão A casa vai cair Então você vai cair Eu já bote Vota o Phil Vota o Phil Vota o Phil Chama os parceiros Vota o Phil Vota o Phil Vota o Phil Eu voto o Phil Vota o Phil Vota o Phil Vota o Phil Os swing E estes bebê E o senhor vem aqui, tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Com péssimo e deixo na minha Se não voto no posto A casa cai no posto, segura E eu já voto Voto o medo E eu já voto Hoje vamos fazer Voto o mundo Eu voto o zinho Vale a baia no guerreiro, sou cabra retardo E na minha vida tenho muito cuidado Final de semana, eu só quero é curtir Eu vou na igreja pra pensar Tumar, abrir a sua música E sair de paz onde rola bubuca Eu não deixo de ir Eu quero é curtir 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 Eita povo que gosta de festa Tem onde de seu milho na festa Mesmo assim, se quiser, pode vir Mesmo assim, se tiver, pode vir Não importa que a vida sufoca Pessoa, Deus é meu Deus, vou embora Eu vou sim, se vier, pode vir Pra sua parte Eu vou sim, se vier, pode vir Eu vou sim, se vier, pode vir Eu vou sim, se vier, pode vir Eu sou cabra retardo E na minha vida tenho muito cuidado Final de semana Eu só quero é curtir Eu vou na igreja pra pensar Tomar Prometo, prometo Princesa Eu vou sim, se vier, pode vir 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 Obrigado.